Olá, esta história dificilmente poderia ser mais divertida. Primeiro, o toureiro que gosta de mulheres espaventosas traiu a Luciana com uma tia de Cascais. Agora, de acordo com Léo Caeiro, trai a tia com a Luciana. Vamos abordar o que deverá ser o mais fantástico desfecho, que seria o toureiro, no fim, ficar sem uma nem outra. O cavaleiro tormáquico João Moraquetano está no centro de uma nova polémica, exposta pelo comentador da CMTV, Léo Caeiro. A revelação acontece no momento em que Moraquetano e a atriz Bárbara Norton Matos aparentam ter superado uma crise no namoro, com uma recente foto de um jantar em Lisboa indicando que fizeram as pazes. Durante o programa Manhã CM, da passada quinta-feira, dia 30 de maio, Léo Caeiro, amigo próximo de Luciana Abreu, ex-namorada de Moraquetano, trouxe à tona detalhes sobre o nível de intimidade que ainda existe entre o cavaleiro e a cantora. Ainda no sábado, uma das primeiras pessoas que quis contactar a Luciana para lhe dar os parabéns foi o João Moraquetano. Ele tenta contactar e estar em contacto com a Luciana. Inclusive está sempre constantemente a mandar mensagens, a perguntar pela Luciana se a Luciana está bem, a desejar-lhe boa noite para os concertos, boa sorte, que revelou o Léo Caeiro. Esta atitude de Moraquetano jurou o debate no programa, enquanto o comentador Cândido Pereira sugeriu que tal comportamento poderia ser justificado pelo facto de Moraquetano ser padrinho das duas filhas gêmeas de Luciana Abreu. Léo Caeiro apresentou uma visão diferente. Portanto, uma pessoa que namora e tem um companheiro de estar constantemente preocupado com a ex-namorada que lhe deu com os pés, continua a procurar a Luciana Abreu. Estou aqui a dizer em primeira mão. A Luciana não quer saber do João para nada. A Luciana está muito bem resolvida e ele continua bloqueado. Ele tenta, por intermédio de outras pessoas, contactar a Luciana, afirmou. A situação exposta por Léo Caeiro levanta questões sobre a dinâmica entre Moraquetano e Luciana Abreu e como isso pode impactar a atual namorada do cavaleiro Bárbara Norton Matos. As revoluções de Caeiro indicam que, apesar de estar no novo acionamento, Moraquetano ainda tenta manter uma conexão com a sua ex-namorada, o que pode complicar ainda mais a situação para todas as partes envolvidas. Enquanto Moraquetano e Norton Matos parecem estar a reconstruir a relação após a crise, a exposição pública das mensagens e tentativas de contacto com Luciana Abreu adicionam uma nova camada de complexidade ao cenário. Resta saber como este triângulo de comunicações vai afetar as relações pessoais e públicas das figuras envolvidas. Muito obrigada por assistir!